Boa noite! Entrando no ar mais um Cristo da Vida Kids e Teens! Tchutchurú! Meu melhor amigo é Jesus Cristo, pode crer! A sua palavra eu vou sempre obedecer, pois eu sei, Ele tem sempre o melhor pra mim! A vida com Jesus é sempre uma aventura, mesmo na tristeza sua mão que me segura! E por isso vou me alegrar, vou celebrar assim! Vou louvar a Cristo com minhas palmas, vou louvar a Cristo com minhas pés, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais! Vou louvar a Cristo com minhas palmas, vou louvar a Cristo com minha voz, Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais! Batendo palmas, batendo pé, batendo palmas, com minha voz! Batendo palmas, batendo palmas, batendo pé, batendo palmas, com minha voz! Batendo palmas, 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 batendo palmas. Estamos memorizando em casa Atos 20 e 24 Mais de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa Contanto que cumpra com alegria a minha carreira E o ministério que recebi do Senhor Para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus Atos 19 e 20 Assim a palavra do Senhor crescia, poderosamente prevalecia Ficha 8 Ora, aconteceu que indo eu já de caminho Chegando perto de Damasco, quase a meio dia De repente, me rogiou uma grande luz do céu E caí por terra E ouvi uma voz que me dizia Saúl, Saúl, por que me persegues? E eu disse Quem é, Senhor? E disse-me Sou Jesus Nazarene A quem tu percebes E os que estavam comigo Viram em verdade a luz E se atemorizaram muito Mas não ouviram a voz Daquele que falava comigo Então, disse eu Senhor, o que farei? E me respondeu Levanta-te e vai para Damasco E ali se te E ali se te dirá tudo o que te for ordenado fazer E lhe disseram Que crer no Senhor Jesus Cristo Será salvo Tu e tua casa E lhe pregavam E pregavam A palavra do Senhor E a todos Que estavam Em sua casa Atos 16 31 32 Se Jesus é teu amigo Bata palmas Se Jesus é teu amigo Bata palmas Se Jesus é teu amigo Ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo Bata palmas Se Jesus é teu amigo Bata os pés Se Jesus é teu amigo Bata os pés Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, bata os pés Se Jesus é teu amigo, faz uhul Se Jesus é teu amigo, faz uhul Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faz uhul Se Jesus é teu amigo, faz os três Se Jesus é teu amigo, faz os três Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faz os três Agora a gente vai um pouquinho mais rápido, certo? Fazer as três coisas de novo, vamos lá Se Jesus é teu amigo, bata palmas Se Jesus é teu amigo, bata palmas Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, bata palmas Se Jesus é teu amigo, bata os pés Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, bata os pés Se Jesus é teu amigo, faz o u-u-u Se Jesus é teu amigo, faz o u-u-u Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faz o u-u-u Se Jesus é teu amigo, faz os três Se Jesus é teu amigo, faz os três Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faz os três Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faz os três Momento Missionário Moramos no Brasil Aqui temos liberdade para ir à igreja adorar o Senhor Jesus Ter comunhão com nossos irmãos em Cristo Ter uma Bíblia em casa E expressar nossa fé às pessoas ao nosso redor Mas há países onde as pessoas que fazem isso São maltratadas, perseguidas, presas e até mortas E isso acontece inclusive com as crianças Crianças da igreja perseguida Colômbia, América do Sul Crianças cristãs da Colômbia são alvo de perseguição por sua fé Algumas delas crescem em lares cristãos E outras decidem seguir a Jesus por si mesmas Mas elas têm algo em comum, o preço que pagam por isso A guerrilha do país recruta crianças para trabalhar no crime E os filhos de cristãos são mais vulneráveis Além disso, são expulsas da escola E muitas vezes perdem os pais, que são presos ou mortos Crianças são o futuro da Colômbia A Colômbia é um lindo país repleto de pessoas trabalhadoras Mas hoje, estima-se que cerca de 14 mil crianças estão na lista dos grupos armados Que são a causa de muitas mortes e destruição Muitas famílias cristãs são maltratadas, abusadas e perseguidas Porque pregam o Evangelho nas regiões controladas por esses grupos Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais Porque dos tais é o reino de Deus Para nós, é terrível viver em constante medo De sermos mortos ou recrutados por esses grupos Nossos pais temem por nossas vidas E por isso, nos mandaram para lugares seguros, longe deles Às vezes, não os vemos por anos E nem sabemos se eles estão vivos Ore por nossas crianças nesse país Porque elas sofrem com tanta violência Sofremos por saber que crianças com 10 anos Estão sendo recrutadas por certos grupos Em 10 anos, o que se tornarão? Serão grandes criminosos Mas se nós orarmos por eles Deus pode resgatá-los E amanhã podem se tornar grandes pregadores Lembrai-vos dos presos Como se estivesseis presos com eles E dos maltratados Como sendo vós mesmos também no corpo Hebreus 13, 3 Nosso Deus é grande, forte, todo poderoso Então vamos louvar ao nosso Deus que é grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Mais alto que um arranha-céu Mais profundo que um submarino Maior que o universo Mais que tudo que sonhei Me ama e me conhece Desde sempre foi assim Como é bom saber Que Ele tem um plano para mim Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Mais alto que um arranha-céu Mais profundo que um submarino Maior que o universo Mais que tudo que sonhei Me ama e me conhece Me ama e me conhece Meu Deus é um Deus grandão 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 Estou bem em suas mãos 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 Que bom estarmos aqui de volta, né, para aprender mais uma vez, mais uma história da palavra de Deus e para guardar em nosso coração, né? Vamos lá, vamos orar e hoje eu vou contar a história da viagem de Paulo a Roma, mas antes vamos orar, né? Senhor Deus, Pai querido, obrigado Senhor por mais uma vez estamos aqui, não podemos estar juntos ainda, mas estamos colocando o Senhor sempre à disposição para levar a Tua Palavra de qualquer maneira, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, as crianças que estão agora nos ouvindo e que essa palavra possa entrar no coraçãozinho delas, Senhor, e que elas possam ter uma grande lição. Senhor Deus, abençoa essa igreja, nossos pastores, as nossas famílias, nos dá saúde, entendimento, coragem e fé, Senhor. Abençoas em nome de Jesus é que eu te oro, amém. Gente, hoje a nossa história está lá no livro de Atos, o capítulo 27 e 28. A gente vai falar sobre a viagem de Paulo a Roma. Vocês não sabem o que aconteceu. Paulo, ele foi ser prisioneiro, né, ele foi viajar a Roma porque lá ele ia ser julgado. Ele estava preso, então eles tinham que ir de barco, né, que naquela época eles se transportavam, eles transportavam mais em barcos, em navios, né. E chegou o dia dele ir com vários outros presos, o barco estava cheio. Ele foi prisioneiro, né. Só que aconteceu o seguinte, naquela época estava chovendo muito, então Paulo com os prisioneiros, eles saíram de Sidon a bordo de um navio, né, passando do norte da ilha de Creta e foi até Mirra, onde lá eles trocaram de navio. Júlio era um oficial romano e ele tratou Paulo muito bem, ele foi muito amoroso com Paulo, né, e ele deixou até ele ir ver os seus amigos que ele tinha lá na ilha e conversar com eles, né, falar um pouco da palavra de Deus. Aí depois, estava muito ruim a navegação por causa do tempo, estava tendo um temporal, né. Paulo disse até, pediu, falou com os oficiais que ficassem naquela ilha por enquanto, até o tempo melhorar. Mas eles não deram ouvido, preferiram ouvir o navegador, né, o comandante do barco. E seguiram viagem. Aí aconteceu, então, um temporal, um grande furacão, uma tempestade mesmo, o barco começou a querer virar e eles ficaram tudo muito preocupados com aquilo, né. Tudo muito preocupados, já não tinham mais nem esperança, achando que iriam todos morrer, né, porque a tempestade era muito forte e não passava, já fazia tempo que eles estavam no mar. Só que aí, Paulo ficou em pé e disse, senhores, não, não fiquem com medo, porque convém que nós chegamos a Roma. Eu tive uma visão, Deus falou comigo e disse que lá nós vamos, que nós vamos chegar todos salvos lá. Como é que Paulo sabia disso? Ele sabia porque ele orou a Deus e um anjo falou com ele, que ele teria que completar a missão dele. Ele iria chegar até Roma porque Deus ainda iria fazer muitas coisas na vida de Paulo, através de Paulo, né. Então, Deus na sua bondade poupou a vida de todos que estavam naquele barco, mas só que aqueles homens estavam há muito tempo, já sem comer. E Paulo disse, convém que vocês comam, que todos nós vamos se alimentar, porque senão a gente vai ficar fraco, né. E ele partiu o pão, deu graças a Deus e se alimentou. Aí todos os outros também se alimentaram. Depois disso, jogaram as cargas no mar para ver se amenizava mais aquela, aquele, que o barco não chegasse a se destruir logo. E eles conseguissem chegar até uma ilha, né. Só que quando amanheceu, o navio encalhou em um banco de areia. Ah! Aí o navio estava lá e aquela tempestade chegou que ele encalhou assim num banco de areia, né, numa praia. Aí os oficiais ficaram com muito medo dos soldados, porque ali haviam 266 pessoas e muitos eram presos. Estavam presos. E se eles fugissem, os soldados seriam mortos. Então eles queriam matar todos ali. Vamos matar todos esses presos. Mas só que o oficial, um dos oficiais era muito bom. E para poupar a vida de Paulo, ele não permitiu isso. Porque Deus colocou no coração dele, né. Então, eles mandaram que todos pulassem do barco. Quem soubesse nadar, ia nadando. E quem não soubesse, pegava os pedaços de madeira. E aí chegaram até uma bancada de areia, uma praia. Eles não sabiam ainda onde era aquele local, né. O barco se despedaçou. Então, todos chegaram são e salvo à ilha. E os nativos de lá trataram eles muito bem. E até fizeram uma fogueira para eles se aquecerem, porque estavam muito frios. Paulo foi pegar uns gravetos e jogar na fogueira. Sabe o que aconteceu? Uma cobra picou a mão de Paulo. E aqueles nativos ficaram, meu Deus, esse homem deve estar... Deve ter feito alguma coisa de muito ruim. Porque escapou do mar e agora não vai escapar dessa cobra. Ela é muito venenosa. Só que depois eles mudaram de opinião. Não aconteceu nada. A mão de Paulo não inchou. Ele não morreu. E eles ficaram... Ele só pode ser um Deus. Não aconteceu nada. Mas eles trataram ele muito bem. Aconteceu que o chefe da ilha gostou muito deles. E ofereceu que eles ficassem hospedados na casa deles. E Paulo foi se hospedar na casa desse chefe muito importante lá da ilha. Quando Paulo chegou lá, o pai dele estava muito mal, muito doente. Então Paulo orou ao pai dele, pediu a Deus, impôs as mãos sobre a cabeça dele e ele ficou curado. Então aí muitas pessoas doentes daquela ilha vieram ver Paulo e pediram para que ele o curasse. E Paulo falou de Deus e também o curavam. Depois de alguns meses, Paulo estando lá naquela ilha, eles retomaram a viagem a Roma. Então eles foram novamente em outro navio agora que eles estavam esperando para continuar sua viagem para Roma. Até que chegassem em Roma. O oficial deixou que Paulo até chegassem em uma ilha, onde ele tinha alguns amigos, e conversassem com eles, e ficassem lá. E Paulo evangelizou naquela ilha, passou uma semana lá com os amigos. Até chegar em Roma. Chegando em Roma, que era o destino final, onde Paulo seria preso, Deus tinha um propósito muito grande na vida de Paulo. Mesmo ele sendo prisioneiro, o oficial permitiu que ele alugasse uma casa, ele iria ficar lá nesta casa, e ele poderia lá receber os amigos dele, falar de Deus, certo? Então Paulo ficou lá na cidade de Roma por dois anos. E lá ele recebia os amigos, ele falava da palavra de Deus, e ele até convocou uma reunião com os líderes dos judeus. E lá ele falou sobre Deus, sobre a sua vida, o que ele tinha passado, e como Jesus era o filho de Deus que teria vindo e teria sido ressuscitado por nós. Mas os judeus, alguns acreditaram, outros não quiseram acreditar. Então Paulo, ele avisou que ia falar para os gentios, não os judeus, sobre a palavra de Deus e que eles iriam aceitar. E Paulo permaneceu ali por dois anos, e ele recebia as pessoas, falava da palavra de Deus e continuou o que Deus havia colocado para ele. Que era o quê? Era falar da palavra de Deus. E com bom saudado Paulo era, não foi mesmo? Certo? Antes de morrer ele disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Qual foi o combate de Paulo? Paulo foi contra o pecado, contra a incredulidade. E que carreira ele completou? A carreira da missão que o Senhor lhe deu. Foi essa, e todos nós temos uma missão. Deus nos dá uma tarefa para cada um de nós, para que a gente possa cumprir. Não é isso? E Paulo, ele cumpriu a tarefa dele. O que significou para Paulo guardar a fé? É não desistir de pertencer ao Senhor e confiar sempre nele. Mesmo diante das duras dificuldades da vida. Porque Paulo passou por muitas coisas. Mas ele sempre guardou a fé, ele sempre acreditou em Deus. Então, vamos guardar a nossa fé, não é isso, crianças? Vamos fazer assim como Paulo. Deus dá uma missão e a gente tem que cumprir. E ele sempre está conosco, não é? Nos ajudando. Até nos momentos mais difíceis, né? Nas tribulações, nas tempestades. Deus sempre estava com Paulo. E é isso que ele veio passar para nós. E nós devemos confiar em Deus. Tá certo? Então, vamos orar. E vamos encerrar. Senhor Deus, obrigado por esta lição. Ó Pai, obrigado Senhor por estar sempre conosco. Por nos momentos bons, nos momentos difíceis. O Senhor sempre está conosco. Nos encorajando. Nos alimentando com a Tua Palavra. E nos enchendo de fé, Senhor. Que é o que nós precisamos. Tu sempre está pronto a nos atender, ó Pai. Senhor Deus, abençoa essa igreja. As nossas salas. E que a gente possa aprender cada vez mais a Tua Palavra. Em nome de Jesus é que eu te oro. Amém. A Bíblia é a Palavra de Deus. Nós devemos guardá-la no nosso coração. Para que a gente possa ser sábio diante do nosso Papai do Céu. Então, vamos cantar. Que nós devemos guardar a Palavra de Deus dentro do nosso coração. Tá bom? Vamos lá. A Tua Palavra escondi No meu coração escondi Para eu não pecar contra Ti, não pecar Hoje eu trouxe duas ajudantes porque a gente vai começar a tirar a Palavra agora. Vocês aí também não podem errar em casa, tá bom? Vamos tirar a Palavra. Não pode falar a Palavra, só pode fazer o gesto, tá bom? Ok? Ok. Vamos lá. A Tua Palavra escondi Para eu não pecar contra Ti, não pecar A Tua Palavra escondi Agora a Tua Palavra escondi Agora a gente vai tirar a Palavra e escondi, certo? Tá bom? Não pode falar. Vamos lá. A Tua Palavra No meu coração Para eu não pecar contra Ti, não pecar A Tua Muito bem. Será que dá pra achar alguma coisa ainda? A Palavra escondi Coração Tá bom? Volta o microfone pra cantar, Lulu. Vamos lá. A Tua No meu Para eu não pecar contra Ti, não pecar A Tua Podia, agora vamos lá. A Tua Palavra escondi No meu coração escondi Para eu não pecar contra Ti, não pecar A Tua Palavra escondi Espero que vocês tenham gostado e que Deus possa estar abençoando o restante da semana de vocês. Um beijo e até a próxima quarta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.